Olá, tudo bem com você? Vamos hoje refletir no último capítulo do livro de Atos, capítulo 28. Aqui vemos os habitantes da ilha se mostrando solidários com respeito aos naufragados, Paulo incluído. Sempre algo de bom em meio às tragédias. O incidente da cobra, cobra que se enroscou no braço de Paulo e que não lhe fez mal, ilustra ao vivo aquilo que está escrito em Marcos 16, 18. Quando em missão, de acordo com a vontade de Deus, seus servos serão protegidos dos perigos. Paulo revela a tranquilidade de uma vida totalmente entregue a Deus. Ele não reagiu com espanto, com medo, com pavor diante daquele perigo. Ele estava tranquilo porque Deus o estava conduzindo. Não seria uma cobra que iria frustrar os planos de Deus. Paulo confiava na palavra profética. Se Deus anunciou que ele pregaria em Roma, era exatamente isso que aconteceria. Versos 8 e 9, as curas realizadas por Paulo certamente mostraram àquelas pessoas que o poder de Deus estava com ele. Versos 14 e 15, irmãos são hospitaleiros, se alegram na companhia uns dos outros e se encorajam mutuamente. Verso 20, mesmo as algemas não impediam Paulo de pregar o evangelho. Nada era impedimento para esse servo de Deus. Paulo mostra o paradoxo de sua situação. Ele diz, por causa da esperança de Israel é que estou preso com estas algemas. Verso 22, de início a atitude dos judeus foi correta. Quiseram ouvir o próprio Paulo, ouvir do próprio Paulo o que ele pensava a respeito da chamada seita. E foram conferir isso. E Paulo não perdia a oportunidade de anunciar Jesus. Ele pregou da manhã até a tarde aquele grupo de judeus que foi ali para ouvi-lo. Paulo usava a lei e os profetas para pregar sobre Jesus. Para ele, toda a escritura é divinamente inspirada. O personagem central das escrituras, conforme Paulo mostrou, é Jesus Cristo. E as pessoas são livres para crer ou não nesse Jesus salvador. Verso 25, o verdadeiro cristianismo abala estruturas, cria controvérsias, revoluciona tudo. Afinal, anuncia o Deus homem salvador. Mas o verso 26 mostra que o preconceito e a teimosia cegam as pessoas. 27, o cristianismo exige um entendimento mais profundo do que o da mera cognição. A verdadeira compreensão leva à conversão e à cura. A recusa insistente, na verdade, é que endurece o coração. Então não basta ver com os olhos e ouvir com os ouvidos. É preciso entender com o coração. E entender com o coração significa razão e sentimentos, tudo envolvido nesse entendimento. Conhecimento que não leva à conversão e à cura, beira à inutilidade. Jesus nos cura do preconceito, da indiferença, da mornidão, do formalismo e do pecado. O verso 28 deixa claro que a salvação é para todos, judeus, gentios, todas as pessoas que queiram e que aceitem Jesus como salvador. Verso 30, assim como Jesus, Paulo recebia a todos que iam vê-lo. Deus permitiu que, mesmo na prisão, Paulo pregasse o evangelho. Ele estava cuidando de seu filho. E que todos os que nos veem vejam a Cristo como viam também Paulo. E finalmente, no verso 31, aprendemos que Paulo pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo. Façamos nós também o mesmo. Aproveitemos este tempo em que também podemos pregar abertamente e sem impedimento algum, como Paulo, para que possamos também nós pregar o evangelho, distribuir essa mensagem de salvação a todas as pessoas que estão precisando ouvir de Cristo. E assim, terminamos o livro de Atos, essa carta maravilhosa escrita pelo doutor Lucas, que traz os relatos missionários da igreja cristã primitiva e mostra claramente a atuação do Espírito Santo conduzindo os rumos da igreja. Podemos dizer que, de certa forma, este livro não tem ponto final, porque a história da igreja continua sendo escrita ao longo dos séculos. E hoje, aqui no século XXI, essa história nos alcança. Que nos espelhemos no exemplo desses homens e mulheres corajosos, homens e mulheres de fé, que iniciaram a pregação do evangelho ao mundo, que começaram esse processo maravilhoso de evangelismo, que empunharam a tocha da verdade com coragem, fé e convicção. Que nós possamos agora prosseguir nos passos dos pioneiros e, se for esta a vontade de Deus, possamos concluir a obra que eles começaram com tanto amor. Que hoje sejamos os apóstolos de Deus e que nossos atos também sejam registrados nos livros dos céus com a palavra fidelidade grafada ali com letras garrafais no lado do nosso nome. Que Deus te abençoe, que você tenha sido ricamente inspirado pelos exemplos relatados aqui no livro de Atos e que prosseguamos em nossos estudos da Bíblia, lendo, a partir de amanhã, a carta de Paulo aos Romanos. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado ao lado de Jesus e do seu Santo Espírito, aquele que guia, aquele que conduz a igreja e aquele que transforma o nosso coração. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado ao nosso coração.